Escorpião, o trabalho será um momento em que terá que deixar de lado as questões da família e se concentrar. Dessa vez é se concentrar. Ajudará bem mais sua família a ter dinheiro, né? Certo? Seja menos frio no teu trabalho. Pra você que procura emprego, será importante investir na educação necessária para alcançar novos objetivos. Estudar, né? Mais. Entrar em redes de comunicação pra conseguir emprego. Procurar por amigos. Ir a festas, reuniões. A parte social tua precisa mudar. A vida amorosa está solteira, sua energia emocional e criativa estará no seu auge. Acredite nessa energia e se prepare pra viver o encontro hipnótico. O clima será de florescimento. Por isso, vai encontrar amigos de longa data que vai ser ótimo. Tá casado? Tá comprometido? A comunicação entre vocês vai estar maravilhosa. Seus sentimentos e admiração serão recíprocos. Aproveite esse clima de romance, né? Que vai estar em alta. Sua libido também vai estar em alta e seja feliz. Vocês têm que ficar mais unidos esse mês. Na saúde. A saúde vai melhorar grativamente, mas precisará de mais descanso. Quem ainda tem problemas de saúde, logo receberá boas notícias. Ai, que bom. Ai, deixa tua mente livre. Tudo passa, tá? Pra você ter saúde mental e física. Lembre-se que a pessoa única que importa pra você é você. Salmo 138, a cor é dourada, o banho, calêndula, dia da semana, sábado, número da sorte, 55521, 71713. O banho, calêndula, dia da semana, sábado, 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 dia da semana,